Kau de Kengaru é um jogo de aventura em desenvolvimento, o título é inspirado na era de ouro de jogos de aventura em plataforma criados nos anos 90, nele o jogador assume o papel de Kau, um canguru que embarca em uma jornada para desvendar a verdade sobre o desaparecimento de seu pai. Durante essa trajetória será necessário explorar uma grande variedade de ambientes desafiadores, lugares onde você deverá usar todos os seus recursos especiais para lidar com as mais adversas situações em que se encontra, isso enquanto aprende novas habilidades necessárias para avançar em determinadas áreas. Já para combater os oponentes hostis que tentam impedir seu progresso Kau precisará fazer o uso de seus golpes usando o poder de suas luvas mágicas. O jogo está sendo desenvolvido para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Sua previsão de lançamento é para uma data ainda não definida de 2022. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e conferir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí